Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União. Estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vêm até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração. Tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus, pela minha vida, a Jesus, pela minha existência, pelo conhecimento que já me permitiu absorver. E agradeço a muito ao redor individual, em especial aos redores da casa, que generosamente abrem mais um espaço para que eu possa, durante alguns minutos aqui, confabular um pouco, conversar um pouco com os amigos, a gente poder trocar algumas ideias sobre um tema bastante comum e conhecido por todos nós. Não é um tema de difícil acesso, porque nós aprendemos, no decorrer das nossas múltiplas experiências religiosas, mesmo nessa, que prece e oração, ela é de fundamental importância para que a gente possa se manter em sintonia com o nosso culto original. Nós somos essencialmente espíritos, essencialmente espíritos, seres que pensam, seres que geram influência através do pensamento e que recebem influências. Nós não estamos desconectados da nossa essência espiritual, do mundo espiritual, daqueles que nos antecederam ao retorno, ao morte do corpo, ao retorno à pátria verdadeira. Não estamos desconectados com aqueles que agenciaram a nossa reencarnação. Não estamos desconectados com Jesus. Podemos não estar na sintonia dele por uma questão nossa ainda, de individualidade, de momentos que vivemos, ou por falta até de conhecimento comum, desconhece a sintonia com as coisas do bem, não só com Jesus, mas com todos os espíritos do bem. Quando nós movimentamos a energia do pensamento, quando a mente se manifesta, nós expandimos para fora de nós potencialidades. Dependendo do que nós sentimos, o campo onde colocamos as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas aspirações, é isso que movimenta para fora de nós todo o nosso potencial energético. Em primeiro momento, nós somos seres profundamente emocionais, que pensamos, e o ato de pensar faz com que a gente expanda este pensamento e gere influência no meio onde estamos inseridos, e gere influência sobre as outras pessoas que, porventura, possam estar na mesma frequência e sintonia conosco. Quando eu disse, logo no início, que nós não estamos desconectados com as forças superiores, quer dizer que nós precisamos adotar mecanismos mentais de elevação do nosso pensamento, de maneira que a gente possa entrar nessa frequência desses espíritos. é preciso isso para que eles possam fazer o bem a nós? Muitas vezes eles fazem o bem a nós, independente até da nossa vontade, até do nosso conhecimento. Mas a questão não é o bem que chega até nós, a grande questão é em que faixa de pensamento estamos situados, de que maneira essas energias bem-fazejas chegam até nós, e de que maneira nós assimilamos. A lei da sintonia é fundamental. Aonde estiver o nosso coração está o nosso tesouro. Aonde eu coloco o meu pensamento, é exatamente ali que eu vou ter a minha alegria ou a minha tristeza. A minha saúde ou a minha enfermidade. Depende muito da maneira como eu sinto o meu pensamento. E isso eu tenho certeza que eu estou batendo no óbvio. A grande maioria de nós sabemos disso. A questão é que nós no recorrer de um dia, por exemplo, nós perdemos muitas vezes o contato com a parte boa da nossa vida. A lua é querido. Nós perdemos o contato com essa criatura que recolhou para a gente assim, olha, eu me vou, mas sempre estarei convosco. Jesus nunca nos deixou sós. Depois que Ele aqui esteve, Ele afiançou mais ainda com a sua presença, com a sua filosofia religiosa, com os seus ensinamentos espirituais, Ele fundamentou para nós a importância que teria Ele na nossa vida a partir dali. Então o que nós temos que fazer o tempo todo é trabalhar o nosso pensamento, o nosso coração, elevando, buscando bons pensamentos, boas atitudes, colocando nossa mente em um patamar mais elevado. Agora, conforme, parafraseando com a nossa mensagem, logo de abertura, a vida é feita de muitos dissabores, de muitos altos e baixos. Às vezes nós não conseguimos dar conta da demanda de tantos problemas que cruzam o nosso caminho. Alguns deles são oriundos da nossa própria iniciativa. Nós tomamos a iniciativa de buscar determinadas mazelas para nós. A gente não tem vozia, ou por negligência, por indiferença. Nós vamos colocando a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso coração, em zonas perigosas da vida. E, pela lei da sintonia, tudo o que nós emitimos, necessariamente volta para nós. Se nós permanecemos com o pensamento no ódio, o ódio será nosso parceiro. Mas se eu desejo romper com o ódio, numa atitude de elevação de pensamento, para sair daquela faixa, para não dar só ao outro, a liberdade que eu acho que ele não merece, mas dar liberdade a mim próprio. Quando eu adoto, por exemplo, o perdão diante do ódio, eu estou mudando minha zona de pensamento, minha faixa de pensamento. E, a partir daí, a situação que se passa comigo é que eu adquiro uma possibilidade a mais de desenvolver capacidade de poder superar definitivamente aquela energia sombria que está acumulada no meu coração. Às vezes, ela até procede dentro do nosso estágio emotivo, mas ainda guardamos muitas coisas. Estamos ressentindo, porque, às vezes, nós somos realmente vitimados por certas pessoas que fazem questão de nos levar do sofrimento, da tristeza. Mas manter o pensamento fixo no mesmo ponto é estabelecer para nós um inferno permanente, uma limitação do poder do pensamento. Mesmo que a gente olhe nesse estado mental, elevando o pensamento, buscando ajuda, se nós não mudarmos a nossa zona de pensar e ficamos só na súplica, receberemos, mas não conseguiremos acumular aquela energia conosco de maneira que ela possa ser uma fonte transformadora de mudar de uma faixa mental para entrarmos em outra. Por isso que nós precisamos o tempo todo observar, Jesus falava assim, orai e vigiai. A oração, para que nos dê suporte, eu gosto mais assim, eu gosto mais vigiai e orai, porque a vigilância me dá lucidez sobre os acontecimentos. A partir do momento em que eu estou vigiando, estou atento ao que está acontecendo comigo e a oração vem como um recurso para que eu possa me abastecer de forças, de maneira que se eu perceba que vou sucumbir, ou que eu não vou dar conta do problema, se eu não consigo romper com a situação de ódio que está agasalhado em mim, então preciso sair desse estado. E aí a melhor forma nós podemos sair através dos caminhos da oração. Um dos caminhos da oração que nós podemos fazer na oração é pedir. Eu vou projetar alguns slides aqui para a gente poder conversar um pouco mais tranquilo. Olha, a prece do latim, prex preces, quer dizer pedido, súplica, voto e desejo. Comunicação com o divino em nós, nos falava Gandhi, é uma invocação em diante o qual o homem entra pelo pensamento e comunicação com o ser a quem se dirige. Toda vez que nós desejamos entrar em sintonia com alguém, como nos comunicarmos com alguém, apressam os caminhos. É um mecanismo de ligação direta, é um instrumento divino para que a gente possa nos ligarmos com forças superiores a fim de que a gente tenha recursos a mais ou os ideais para que a gente possa sair daquele estado, superar uma enfermidade, buscar um lenitivo para uma pessoa enferma. E por que eu estou trazendo isso novamente na casa que é um assunto tão corriqueiro, tão do dia a dia? Porque nós, às vezes, sabemos muita coisa, mas nós esquecemos e não aplicamos. Às vezes, nós nos deixamos absorver pela mesmice do nosso comportamento, da nossa faixa mental, nós insistimos em certos sentimentos e queremos, às vezes, os recursos da espiritualidade. O que diria se cada um de nós estivéssemos aqui só de corpo presente? Receberíamos? Sim. A misericórdia de Deus desce sobre todos. Mas assimilar a energia boa que chega até nós depende da sintonia, da faixa de pensamento que nos situamos. Se eu tiver em circuito fechado na negatividade, eu posso estar no templo de oração, eu posso estar sentado recebendo a fluidoterapia, mas eu não assimilo a força que estou recebendo. Ou ela é geifratária no meu campo vibratório. Eu não absorvo e não absorve naturalmente. Eu estive, de pouco, presente, mas não estava presente espiritualmente, mentalmente. Então, a prece pede um determinado estado de alma, que é o que a gente vê, vai ver agora. Uma determinada postura mental, para que a gente possa, realmente, fazer uma prece com qualidade, de maneira que ela possa atingir os fins que nós desejamos, ou pelo menos, os fins que Deus deseja para nós naquele momento. Porque nem tudo que nós pedimos a Deus, Deus vai atender. Vamos lá? Olha, uma primeira liçãozinha que a gente precisa aprender. Fui do cósmico universal, neles estamos mergulhados, todos os seres encarnados e desencarnados, esse tipo, recebe da vontade de uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como é o som, como a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. É uma excelente trechinha do Evangelho e do Espiritismo. Uma coisa que, talvez, nem todos saibam. Existe um veículo do pensamento. Não é que uma prece chega em um local tão distante, poxa, estou orando para uma entidade espiritual que está distante, fisicamente desse local. Como é que o pensamento chega até lá? Primeira coisa, o pensamento bem direcionado viaja acima de 300 mil quilômetros por segundo, muito acima da velocidade da luz. O veículo, assim como o ar transmite o som, nos fala o mundo espiritual, o ar não transmite o som, da mesma forma os fluidos espirituais transmitem o nosso pensamento. O mesmo fluido espiritual que nós estamos mencionando, que são as energias que estão à nossa volta, é a matéria que faz com que o produto, que faz com que o nosso pensamento se materialize. Pensamento é matéria, pensamento é força, pensamento tem peso específico, pensamento tem cor, pensamento tem vibrações, tem ondulações, tem frequência. Assim como nós temos, por exemplo, uma entena transmissora, quando ela começa a transmitir, ela está em uma determinada frequência. Todos os rádios sintonizados naquela mesma frequência recebem aquela sintonia. E aí, então, você consegue captar a mensagem que está sendo passada no rádio ou na mistura da TV naquele momento. Então, a mesma lei da natureza funciona para a lei dos pensamentos. A diferença é que para nós o pensamento se locomove através do fluido cósmico universal, uma energia espiritual que está impregnada por toda a parte. a mente pensa, eu desejo, eu, Espírito, penso. A minha mente, então, capta o fluido cósmico universal e esse pensamento sai para fora de mim em forma de ondulações, mas ele sai magnetizado com a minha própria natureza, com a minha força de pensar. Sai com cor, sai com formato, sai com frequência, sai com ondulação e com poder. Todos que estiverem na mesma sintonia que a minha vão receber a influência desse pensamento. Isso serve para a gente já parar para pensar que nem tudo que se quer fazer de mal para os outros se pode fazer. Se eu estou numa determinada frequência de pensamentos, por mais que algum desafeto, encarnado ou desencarnado, deseje, ele vai emitir o pensamento, eu posso até recepcionar o pensamento, mas eu não absorvo, eu não assimilo o pensamento, eu sinto o pensamento, mas eu estou num campo vibratório, a minha energia de pensamento elevado, de pensamento de positividade, ou estou coberto pela prece, estou dentro de um princípio de uma vida regrada, princípios éticos, eu crio um campo vibratório à minha volta. A energia chega negativo de mentes mal intencionadas, mas não impõem resposta na frequência e na sintonia do meu pensamento. O inverso, se o espírito de luz deseja, ele emite, tem ondas poderosíssimas, chegam até nós, mas jamais será transgredido o nosso liberamento. Se eu persisto no pensamento de baixo padrão, a energia do amor chega em forma de pensamento, mas eu não absorvo. Tem horas que não precisamos romper esse mecanismo vicioso, então eu preciso adotar uma interiorização, uma elevação do pensamento que um balcunciar pode ser uma prece, uma introspecção mental, uma entrega diante das forças divinas, um pensamento leve, pode representar uma modulação mental e de pensamento diferenciado, isso faz com que eu possa projetar o pensamento junto a a gente dos horizontes que eu estou. O que é um pensamento fixo? Você está preso no circuito vicioso, não é? Eu odeio porque eu tenho motivo, eu odeio porque eu tenho motivo, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar. Você cria e essa energia que fica à sua volta ela se materializa, forma pensamentos à sua volta, energias com peso por específico que te fecha no campo vibratório. Todo o pensamento do bem que vier até você não te atinge. Mesmo de planos superiores, porque se obedece dentro do universo os princípios para nós seres humanos o princípio do livre-arbítrio. Se você estiver fechado na sua frequência ninguém vai invadir seu espaço vibratório, porque a lei da natureza não permite, são sintonias em frequências diferentes, portanto não há assimilitude, não há assimilação de forças. Então nós temos que aprender dentro do pensamento espírita também, a importância que tem, porque não é simplesmente um pensamento mágico, um milagre que vai acontecer na nossa vida quando nós só com o qual não temos uma prece. Mesmo que seja de coração, seja uma prece decorada, tudo obedece os princípios da mente. Nós somos seres pensantes, somos seres emocionais e pensantes, tudo que nós estivermos fechados representa para nós cativeiro e prisão, isolamento com o restante do mundo, até dos espíritos do bem que querem nos atingir e querem nos beneficiar. Se eu estiver aberto, meu campo está aberto eu sou uma criatura livre, tanto para emitir quanto para receber. Emito o bem e recebo o bem. Mesmo estando no mundo de provas e expiações onde tem tanta negatividade, inveja, ciúmes, pessoas de má fé, pessoas que se antipatizam conosco de graça, a gente sente, mas não absorve. Tem um poder mental, um poder energético de autossuperação. Talvez seja isso que nós precisamos aprender. Quando a gente não consegue, tem a terapêutica fluídica do passe para nos ajudar a gente desanuviar nosso campo vibratório. Tem o poder latente do indivíduo. É como a gente fazer terapia fluídica, fazer uma assistência de passes fechado no nosso sentimento. Nem sempre a gente consegue, nós vamos às vezes viver momentos difíceis, mas cada vez que nós entramos na instituição para recebermos algo da instituição espírita, entra da porta para dentro e inspire. deixe lá fora, faça um esforço íntimo, muda um pouco sua faixa vibratória para que o bem reinante no ambiente, em movimento, possa chegar até você e gerar o benefício que você vem buscar para si e para outros. É importante. Vamos lá. Então, só para a gente não ter mais dúvidas, existe uma energia e essa energia é que faz com que o pensamento, além de ganhar forma, ganhar cor, grau de influência, é a mesma energia que também transmite o pensamento daqui para lá. Então, não há distância. No campo do pensamento não há distância. O que há limites vibratórios para nós segundo a graduação evolutiva. O espírito de muita luz pode chegar até nós com facilidade e nós precisamos fazer um extremo esforço mental de confiança, de humildade, de elevação do pensamento, de firmeza, de propósito para podermos elevar o pensamento que nós desejamos. isso de encarnado para encarnado também. Nós podemos fazer muito pelo pensamento. Vocês se recordam quando nós tivemos os primeiros estudos do HIV, a primeira criatura que foi cuidar de doentes nos Estados Unidos foi Martínez de Calcutá. Nunca me esqueço do livro, quando eu li o livro eu achei muito interessante as cenas e os doentes eram muito difíceis, a doença era muito mal conhecida, então se tremia, tremia demais o contágio e se achavam coisas absurdas com relação à doença. Então, se conseguiram um galpão nos Estados Unidos, a Maria Tereza e mais uma, as suas legionárias vieram da Índia que cuidavam nos Anselianos na Índia e assumiram esse posto de trabalho no galpão velho na indústria velha e ali elas montaram redes e cuidaram desses doentes. E os doentes, muitos deles estavam muito revoltados porque não existiam as terapêuticas de hoje, medicamentosas que pudessem curar logo, dar um passo a mais de vida. Então, ela decidiu adotar as orações pedindo para que eles orassem pelos outros, que orassem também por aqueles que porventura possam também estar com a enfermidade. e que entrassem em sintonia com Deus porque Deus iria cuidar deles e iria dar um pouco de alívio para aquele sofrimento deles. E alguns não conseguiam, mas alguns encontraram grande alegria quando, mesmo sabendo que estavam sendo consumidos pela enfermidade, encontraram uma paz interior, está na narrativa do livro, porque eles decidiram orar em favor dos irmãos que estavam sofrendo também aos possíveis doentes do futuro. Isso ia trazer uma paz, uma serenidade, então eles iam elevando o pensamento, elevando, saindo da sua própria dor, vivendo a dor, mas tentando se abstrair dela através da elevação espiritual, através da elevação do pensamento. E com certeza não está narrado um livro, mas a cobertura espiritual para eles deve ter sido maravilhosa para passar para aquele último momento da enfermidade. então mesmo enfermo se pode orar, mesmo doente se pode orar pelas pessoas, não só para si, mas pode se esconder o pensamento e o benefício de outros. Então a prece além de ser um alimento para te tirar daquela fixação mental, para liberar a sua emoção, para fazer com que você compreenda o que você não está compreendendo, para te dar humildade diante da prova que você vai ter que passar e da expiação, para te ligar em platamares mais elevados, para te tirar um pouco dos pés da terra, te colocar num patamar mais espiritual, te elevar um pouco mais, fazer com que a vida seja mais significativa para você ou para o outro que você tanto deseja um familiar às vezes, isso tudo vai mudando o nosso campo mental e vai nos ajudando a vivermos com um pouco mais de aproveitamento porque a vida é feita de altos e baixos. Vamos lá, prosseguir mais um pouquinho. Olha lá, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço de encarnado para desencarnado ou vice-versa uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o sol. Exatamente o que eu estava comentando até agora com vocês. É isso. Simbolicamente seria isso. Vocês vejam que é uma atitude muito menos a parte física a posição o local indifere o que importa para nós é o pensamento. É o exercício da nossa fé através da prece através do pensamento. Onde se pode encontrar o poder da prece? O pensamento que é uma forma de energia. Está no pensamento o poder da prece que por nada depende nem do lugar nem do momento em que seja feita. Olha lá. Quando orares em recomendação de Jesus não nos assemelize aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Diga-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar entrai para o vosso quarto e fechada a porta orai ao vosso Pai em secreto e o vosso Pai que deu que se passe em secreto vos dará a recompensa. Simples, não é? Simples. Orar não é ostentação. Orar não é um ato de excepcionismo. Orar é um instrumento fazer uma prece e um instrumento que a gente tem para entrarmos numa sintonia melhor. Saímos daquela faixa entramos na frequência dos espíritos do bem ou na entidade espiritual porque agora nós temos uma simpatia temos uma certa sintonia. mas fazemos isso de uma forma totalmente introspectiva. Essa recomendação de Jesus é porque muitos que oravam oravam ostentosamente. Ou seja, faziam as suas preces para que outras pessoas pudessem ver. Então, não se preocupe. Só tenho uma recomendação que eu acho que vale a pena. Para a maioria é assim. não ore deitado porque toda vez que eu orei deitado eu nunca passei do Pai Nosso e do Lúcio. Ore sentadinho, ore no cantinho da sua casa, ore. Você pode orar onde você achar que o momento é para a prece, ore. E num momento nada ruim. Ele fica quietinho no seu trânsito fazendo a sua prece. É sua. Olha, a prece mais maravilhosa que eu vi na minha vida foi quando eu fui em Jacupiranga com a federação de uma fazenda em Jacupiranga. Nós estivemos lá recuperando o alcoolismo. Três vezes em extinência foi uma caravana para lá. Três ônibus lotados. Nós lotamos o salão. Chegamos lá aquele calor aquele salão cheio e decidiram escolher um dos assistidos que estavam em três vezes em extinência a fazer uma prece. A prece de abertura da nossa reunião. estava meio agitado meio tenso porque afinal das contas ele pensava que vinha meia dúzia tinham quase duzentas pessoas ali dentro. Mas tranquilo ele foi lá na frente quando ele chegou lá na frente a gente percebeu que ele estava emocionado também porque era uma luta. Três vezes em extinência dependendo do grau a gravidade da enfermidade na vida da pessoa era muito representativo para ele. Muito mais do que a timidez ou a vergonha de estar no perigo do corpo. a gente percebia que ele estava convontado de fazer a prece. Na hora que ele disse no meio de todos nós ele disse o seguinte falou Deus e aí ele chorou copiosamente como uma criança. Chorou chorou emocionado durante uns trinta segundos não tinha quem não chorava com ele. Foi a prece mais sentida que eu vi na minha vida. Não era rebuscada era destituída de formalismos mas era uma prece que partia do coração. Então a prece tem que partir de dentro. Tudo bem se você quer orar ao Pai Nosso uma coisa é você orar ao Pai Nosso Pai Nosso santificado seja o vosso nome isso é uma prece Pai se você pegar a prece ensinada por Jesus e pegar Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome cada frase sentida uma introspecção um sentimento profundo manifesto aí é o seu poder o seu potencial você está com as suas energias você está buscando uma frequência de pensamento mais elevada tem uma utilidade muito diferente não se preocupe se você for fazer uma prece espontânea fazer uma prece que seja bonita ou feia não tem prece bonita ou feia tem prece com conteúdo e prece sem conteúdo tem prece que é só para anunciar de palavras e tem prece que tem com o coração uma outra senhora também que eu vi fazendo prece olha é surpreendente ela não tinha uma conjugação verbal correta senhor nós estamos aqui nós queremos que o senhor fique conosco o senhor cada palavra dela era simples a sua prece em termos de palavras mas a gente sentia a emissão da vibração dessa pessoa a gente sentia então faz sua prece de coração acreditando que não precisa orar de pé o deitado se expondo não há necessidade de nada disso não podeis impedir muitos nas vossas preces como faz os pagãos os pais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos não vos torneis semelhantes a eles porque vosso pai sabe o que é que tem de necessidades antes que peçais mais um uma liçãozinha olha lá você não precisa ficar o tempo todo só pedindo a gente vai ver que pedir na prece a gente pode louvar a Deus também essa é uma outra coisa importante na nossa vida a gente tem que criar o hábito de acordar sair da cama sobre o impulso do bom pensamento e por que não em cima de uma prece senhor agradeço mais um dia que estou despertando na matéria agradeço todas as coisas boas que vão acontecer aí já aproveita e pede também olha por favor hoje falando de tal vem na minha casa nossa relação é difícil sustento nossos corações nessa convivência né senhor eu louvo a grandeza da sua obra porque quando a gente louva cada movimento cada gesto cada criança quando a gente aprende ao ver mais do que violência nas pessoas mas ver seres humanos em luta outra experiência também que eu tive que eu aprendi também que pra mim valeu como uma prece todos os dias eu vi o mesmo menino no farol ameaçando pessoas ele passava a mão na perna e ela escondia e eu não via e ameaçava as pessoas até que chegou o meu dia quando ele se aproximou do carro acho que eu estava num dia de graça né porque eu não tive medo não tive ímpetos de agressividade e nem de ameaça eu olhei nos olhos dele acho que alguém tocou meu coração olhei nos olhos dele meigamente falei menino como é que você está ele só vem soltando as pedras atrás das costas né e veio conversar comigo e taborei alguns conversinhos eu tinha uma balinha danadinha dei a balinha pro menino o menino saiu todo feliz da vida aí eu fui embora pensando né o que vale uma boa atitude o que vale um bom pensamento eu não o vi como uma pessoa agressiva eu vi uma criança eu vi alguém em luta alguém batalhando pra sua sobrevivência do modo que ele acha que pode sobreviver mas aquele pensamento que tive aquela atitude que tive foi um referencial que a partir daí eu comecei a ter outras posturas do mesmo tipo então a prece também ela pode acontecer em pensamentos e atitudes durante o nosso dia ela não precisa necessariamente ser só em atitude de joelhos dobrados em prospecção cada gesto positivo cada pensamento elevado cada gesto de amor que você irradia cada sorriso que você dá cada atitude positiva você está sofrendo está com dor você não quer que ninguém sofra junto com você então as pessoas se aproximam de você você não descarrega delas mas você imite um sorriso uma simpatia uma generosidade ouve por 10 segundos uma pessoa dá um aviso ajuda alguém que está precisando esses gestos vão se somando na nossa vida são prestes em movimento são atitudes positivas que vão se acumulando e vão criando um padrão vibratório contra nós e quando a gente menos percebe a gente está mudando a nossa faixa vibratória o melhor remédio para quem está doente de depressão de ansiedade de transtornos é sair um pouco de si mesmo a interação às pessoas que precisam a gente consegue fazer isso sim é possível você vai em direção às pessoas começa a descobrir coisas em você que estavam adormecidas leva alegria para o outro a alegria começa a vir em sua direção é como se você estivesse dando amor e o céu estivesse correspondendo o gesto de amor dando a você o alimento que estava te voltando mas se você ficar preso no mesmo sentimento no mesmo pensamento por mais amor que tenha de encarnado ou desencarnado não tem paciente não tem familiar nosso que é difícil tratar que é difícil solução por mais que a gente faça parece que são pessoas difíceis investe neles ore por eles dê um apoio fique à volta deles não se deixe levar pela negatividade deles muda a faixa vibratória da sua casa dos seus pensamentos refrigera refrigera o campo mental da sua casa através de gestos pensamentos elevados através da oração da sintonia com os espíritos de luz para renovar aquela atmosfera e aos poucos as coisas vão se modificando às vezes demanda tempo mas o importante é você estar bem nem todo bem que nós desejamos as pessoas vão assimilar levar um homem ao se utilizar daquilo mas quem está sempre em pensamento positivo está em constante prece sempre em constante oração a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração mas para ele a intenção é tudo coração você está no estado de tensão está com dor está sofrendo busca um pouquinho de introspecção e humildemente eleve o seu pensamento e se entrega nas mãos da espiritualidade de Deus tem hora que eu tenho momentos que eu até olha teve dias na minha vida que eu fiz o seguinte eu decidi resolver as coisas pelas minhas próprias mãos o problema era delicado eu falei ó Jesus dá licença que depois eu volto voltei Jesus vai me receber mas voltei eu trato voltei acabado talvez se eu tivesse serenado e feito uma prece já que eu sabia que é impossibilidade era latente que eu ia perder o controle e que eu não ia dar conta do recado talvez fosse melhor que eu me retraísse aguardasse e a prece nos ajuda nisso porque aquilo que parecia quase impossível de suportar começa a se tornar suportável parece que aquilo que era um fogo abrasador de ódio de raiva vontade da vingança da impulsividade parece que aquilo vai se acalmando e você vai tendo controle sobre você então a prece também te ajuda você a administrar as suas negatividades os seus limites pessoais precisamos adotá-la não é? vamos lá atos fundamentais acho que todos agora vai ficar mais claro agradecimento louvor e pedido aos outros a nós mesmos aos encarnados e aos desencarnados a prece é a mais poderosa arma que o espírita dispõe como ensinou Kardec como proclamou Leanderie a prece verdadeira abrotada do íntimo como a fonte limpa da porta das entranhas da terra é de um poder não calculado pelo homem o espírita deve utilizar-se constantemente na prece ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo José como a gente diz há homens que desdenham da prece que a consideram banal e ridícula e se jamais oraram ou talvez nunca tenham sabido orar a prece é eficaz a prece atinge os objetivos é um dos canais que nós temos de comunicação permanente com as forças superiores com a nossa essência que é espiritual precisamos exercitá-la precisamos exercitá-la principalmente quando a gente está perdendo o controle ora tem um dito que diz assim se orar se ficar o bicho peca se orar o bicho corre se você orar com certeza você vai ter poder para administrar os seus problemas aqui não vai dar para a gente eu vou por lá porque esse realmente com um desculpa olha lá imagina uma pessoa orando imagina todos nós orando em uníssimo aqui porque que é importante na hora das vibrações todos nós participarmos coletivamente só para cumprirmos o ritual da reunião não é para que a gente possa naquele momento além de termos recebido tanto doarmos a nossa potencialidade porque a nossa potencialidade todos estamos na mesma frequência estamos na mesma sintonia emitindo vibrações mais ou menos iguais acompanhando pelo pensamento e emitindo emoção naquilo que estamos fazendo essas energias elas vão se acasalando elas vão se conjugando vão se comungando formam um todo dentro do ambiente que alimenta todos aqueles que estão inseridos no trabalho ajuda os desencarnados e muitas vezes essas energias são canalizadas pelo mundo espiritual para locais onde mais precisam e às vezes ao nosso próprio lar então está lá cem pessoas juntas podem orar como egoístas enquanto duas ou três ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos e Deus e mais força terá a prece que lhe dirijam então temos que estar todos na mesma frequência porque cem pessoas orando mas cada um orando do seu jeito desligados cada um está na sua individualidade mas quando nós nos unimos se três pessoas estiverem no mesmo foco no mesmo objetivo fazendo a prece de coração mandeamos que seja uma prece em favor de um enfermo orando orando desejando emitindo pensamentos pedindo súplica para a espiritualidade emitindo fluidos aquelas energias adquiriam o poder e chegam no foco e atingem o objetivo só não vai atingir com aproveitamento cem por cento se o enfermo estiver numa frequência distanciada daquilo podemos fazer uma prece na casa espírita ou fazer uma assistência para alguém uma pessoa na família a distância podemos os espíritos movimentam-se canalizam o pensamento até lá o nosso pensamento ajuda é óbvio que o ideal seria que o seu assistido estivesse presente porque aí a escolha é dele quando a escolha é da pessoa a mente dele está sintonizada mas recebe benefício recebe e depois é assim água mole em pedaura tanto bate até que fuga você vai martelando 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 eu posso dizer isso a vocês uma pessoa que olha foi anos para conseguir convencê-lo a deixar a droga de sal foi anos anos muitos já tinham desistido até eu já tinha desistido de tentar ajudá-lo porque ele não queria se ele se comprazia até quando ele começou a perceber todas as perdas que ele viu que ele não era um poder que ele imaginava então ele decidiu mudar a vida dele e aí então eu orei muito orei bastante mesmo muito para que a espiritualidade me desse de novo um coração esperançoso me desse um entusiasmo pela pessoa para que eu tirasse as mágoas das coisas que eu vi das coisas que aconteceram e conforme as coisas foram se movimentando eu percebi que todos os caminhos que estavam bloqueados que não permitiam nenhum acesso a pessoa começaram a ser rompidos isso não é figura de linguagem nem é misticismo da minha parte não estou sendo sincero a vocês os caminhos foram se abrindo a pessoa se tornou acessível foi ficando mais fácil a internação aconteceu distante e difícil solução difícil de se conseguir internação com uma pessoa as coisas começam a se aguentar os obstáculos começam a ser conhecidos um após outro e a pessoa está lá agora há dois meses vai fazer três meses que está lá é uma outra pessoa uma outra criatura isso me dá uma satisfação enorme dizer isso a vocês porque foram muitas mentes trabalhando positivamente muita oração que foi feita muita ajuda espiritual sozinho jamais a gente conseguiria fazer isso mas através da prece e de um destino maravilhoso que todos nós temos que é a luz não há filho que não saia da sombra não há filho que não saia da sombra já comentei aqui uma senhora que eu ia visitar uma pessoa num presídio e essa pessoa estava lá e aquela multidão famílias reunidas era um domingo e eu vi uma mãezinha pequenininha miudinha mas com o bairro do marmanjo forte no colo ela beijava ele acariciava passava a mão nele e eu fiquei entusiasmado com a ideia nossa mas que amor dessa mãe será que ele está fazendo aqui no pavimento 5 aí chamei a pessoa que eu conhecia e apontei o dedo meio esconde e falei que aquele cara ali que a mãe está com ele no colo ele tudo estava na minha mão e falou você é louco o cara aqui não se aponta dentro se aponta dele aqui você está perdido ele é o chefe do pavilhão 5 já deduzi né que crime ele devia ter uma fileira mas eu uso o exemplo da mãe essa mãe acreditava o amor dela jamais vai se conhecer se essa mãe desencarnar e esse filho desencarnar a mãe ficar no plano espiritual melhorzinho e ela souber que o filho está em uma zona trevosa e sombria e que a arrecadação futura dele vai ser em corpo deficiente com limitações e se alguém dissesse na espiritualidade para ela ele vai ter que reencarnar mas não temos uma mãe para ele você aceita ser mãe dele? pelo que eu vi o amor que ela estava dando ali ela com certeza aceitaria eu tenho uma vida de dificuldades um cativeiro limitado presa o amor dela ela acreditava e o amor o pensamento e as suas preces com certeza ela vivia essa mulher que orava muito uma senhora evangélica com certeza ela acreditava que o amor de Deus haverá de cobrir a multidão dos pecados e que o amor dela e as preces dela vão atingir os fins mesmo que seja lá na frente mas um dia vai atingir a meta que você deseja nós não estamos divorciados de Deus olha a palavra de Jesus eu estarei com o rosto sempre sempre só pegar uns pensamentos para não poder ser errado com vocês vai ter que ser um manual vou parar para a frente pronto eu estou direcionando para lá está bem com isso a prece exige concentração renúncia a tudo que é material força de vontade que desprende uma chama pura e que eleva a percepção das radiações divinas eu não imaginava que ia ficar tão escuro assim as imagens foram adiante a gente insistir em imagens que não vão uma outra coisinha importante né nem tudo que a gente orar nós vamos obter da maneira como nós desejamos a prece Jesus falava assim e tudo que ele diz oração crendo ou recebereis se ele disse se ele afiançou é fato a questão é saber o que nós pedimos e se nós queremos receber no nosso tempo ou no tempo de Deus essas coisas são importantes o tempo de Deus não é o nosso tempo o tempo de Deus pode ser mais curto que o nosso mas o tempo de Deus pode ser mais adiante se Deus não nos dá agora e a gente mesmo orando não está recebendo o que nós devemos fazer persistir na prece porque mesmo que não venha a solução do problema que nós estamos buscando nós estamos nos alimentando de pensamentos elevados estamos mantendo uma sintonia mais de padrão melhor nós estamos recebendo da espiritualidade o material que nós precisamos para passarmos para aquela experiência aí entra esse pensamento aqui para a gente poder encerrar não obstante a confiança expressa na oração e a fé é perguntada da providência superior é preciso colocar acima deles a certeza de que os desejos silenciais são mais sábios e misericordiosos que o capricho próprio é necessário que cada um sinal vai comundando com a sua vontade generosa e justa ainda que seja contrariado Deus Deus tem algo muito melhor para nós que os nossos olhos imediatistas possam ver mas assim fica fácil como é que a gente pode ter certeza disso vejam as histórias vividas de todas as criaturas os que já testemunham que aguardam o tempo de Deus as respostas a prece no mínimo vai te dar força vai te dar coragem vai te dar resignação vai te dar capacidade de autossuperação porque tem coisas que estão no nosso caminho tem coisas que fazem parte seria o mesmo que a gente vamos pegar um pai o pai que pegar o seu filho e afastar o seu filho das provas e dar a ele mesmo não merecendo está estragando o filho ou não está? está deserugando está fazendo ele viver o mimo e mais tarde ele vai querer as coisas do jeito dele e acho que tudo gira em tom do umbigo dele que a vida gira em tom dele não, o pai consciencioso a mãe conscienciosa dá na medida pode ser generoso pode ser bonzinho mas dá na medida e se o filho errou errou e se ele vai passar por um período de dificuldade vai passar do lado dele mas ele vai passar se ele vai ter que pagar pelo erro cometido ele vai ter que pagar passa do lado dele dando apoio suporte amando sempre mas do lado não tire ele da prova então Deus que é muito maior do que um pai terreno uma mãe terena com certeza sabe o que é melhor para nós e o tempo de Deus não é o imediatismo da vida terreno é muito mais do que nós estamos observando muito mais meu horário está encerrando não é urgência então Deus pode ser portanto orar em toda a parte a qualquer hora sós ou em comum a influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento busco o local de recolhimento ah mas olha eu só consigo fazer prece eu só consigo fazer já disseram é o único lugar que eu consigo ter sossego é faça lá olha eu só consigo fazer evangelho no caminho do trabalho fazendo a prece o pessoal deve achar que eu sou meio doido porque onde eu estou na minha casa não dá no trabalho não dá vai fazendo o seu evangelho lá é recolhimento é fácil se fecha olha pra dentro tem um gesto de humildade se coloque diante de Deus num brilho num conflite está de vista a prova a expiação se entregue nas mãos de Deus porque é a única solução porque se a gente não fizer isto numa hora em que a gente não tem solução medicamentosa não tem solução pra aquele momento que estamos vivendo que a gente está passando e ele vai se consumar a gente tem que arrumar uma medida pra poder passar por aquilo com menos sofrimento possível não adianta lutar contra certas coisas a gente tem que ter serenidade e serenidade a gente busca em Deus e se busca através da elevação do pensamento da prece só quero colocar uma última coisa aqui pra nós é uma prece e pronta mas maravilhosa só pra dar uma uma renovada na gente pra fechar nossa reunião e preparar a gente pro que vem a seguir que eu faço bom Deus nosso Pai que sois todo poder e bondade dai a força àquele que passa pela provação dai a luz àquele que procura a verdade ponte no coração do homem a compaixão e a caridade Deus dai ao viajor a estrela guia ao aflito à consolação ao doente o repouso Pai dai ao culpado ao arrependimento ao espírito a verdade a criança o guia e ao óvido o Pai Senhor que a vossa bondade se esteja sobre tudo que criastes piedade Senhor para aqueles que não vos conhecem esperança para aqueles que sofrem que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz a esperança e a fé Deus um raio uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão todas as dores se acalmarão um só coração um só pensamento subirá até vós como um brito de reconhecimento de amor como Moisés sobre a montanha nós nos esperamos com os braços abertos ó poder ó vontade ó beleza ó perfeição e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia Deus dai-nos a força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará de nossas aulas o espelho e você refletirá a vossa santa e misericórdia de imagem prestem cálidas o Chico quando estava aflito o Dona Dena deve saber disso o senhor também provavelmente ele sempre tinha uma musiquinha que ele cantava eu vivo contente e feliz a cantar despreocupado é o meu caminhar não tenho problemas não tenho aflição pois tenho Jesus no meu coração a paz a paz a paz esteja comigo a paz a paz esteja contigo muita paz Senhor Jesus mais uma vez te buscamos em oração rogando-te merda que possamos educar os nossos instintos que tenhamos a consciência daquilo que somos e do que queremos Mestre Jesus daremos a lucidez para que nos momentos de alegria não possamos desprezar que aquele que está ao nosso lado talvez não tenha tantos motivos para alegrar-se com as nossas alegrias mas nos momentos de tristeza também não contaminemos aquele que precisa da nossa ajuda Senhor Jesus que o nosso equilíbrio possa ser refeito de acordo com as necessidades não só as nossas mas as do nosso próximo ser conosco Mestre para que em todos os momentos de nossa vida possamos ser úteis a alguém e que a palavra de caridade seja tão extensa e grandiosa quanto os ensinamentos que tu nos ensinastes no desprendimento de vida e de amor Senhor nós te rogamos que precisamos e queremos saber amar amar com desprendimento e com toda nossa alma ser conosco Mestre hoje agora sempre amém 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 Obrigado.